Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finalmente aqui montamos a ponte, né cara, para o outro lado ali do mapa, certo? Eu gravei um vídeo, um bug aí secreto, tá? Para você não gastar os materiais aqui, tá galera? E nem na outra bancada lá do carrinho, beleza? Ele está um bug secreto, já está rolando nos grupos aí, beleza? Então entra nos grupos aí, pede o link, vai estar no grupo aí na descrição Grupo do WhatsApp, tá? Vai ter aí Telegram também Grupo do Discord, vai estar na parte de avisos lá do Discord, tá? E no Facebook, página do Facebook e grupo do Facebook também está tudo fixado lá Você vai encontrar facilmente, tá galera? Deixa eu mostrar para vocês aqui o craft, já que eu fiz, né? Deixa eu ver se está mostrando aqui Está mostrando aqui o vídeo que eu gravei do bug secreto, tá galera? Olha aí, olha a cara do bonitinho manso ali, tá? Os itens aí, caso você queira, entrou no vídeo para ver o craft que precisa, né? Beleza? Vamos lá É que eu já montei ali, né? Beleza? Vamos ver a guarda aqui, tá galera? Eu vi que vai precisar de arma da Gênesis, tá galera? Eu trouxe uma arma da Gênesis aqui Olha o Tucura cantando aqui, tá galera? Morreu tudo na Glock Olha o local, bem bacana, hein? Analisado por aqui, olha Está escuro, né galera? Está escuro Poderia ter vindo de dia aqui para tirar uma print legal Opa! Tem um negócio aqui para pegar, hein galera? Deixa eu ver isso aqui, olha Tem nada, está a armazinha ali com nada dentro Deixa eu ver aqui, acho que era só isso Aqui, olha a porta aqui, tá galera? Olha, que legal, sofazinha ali, bacana Mas é que está bem escuro, não gostei disso não Depois eu venho aqui tirar uma nova print, tá? Vamos descer, galera? Eu acho que aqui não tem nada, tá? É... Olha o baú aqui, vamos ver Tá, olha quatro engrenagens, tá galera? Chave inglesa Entre outras coisas aí Deixa eu abrir essa porta aqui Eita, pega! Nossa Olha o cuspidor aqui, galera Nossa, esse aqui ele quebra roupa, tá? Beleza, cuidado com ele Beleza Pronto, fechou? Eu acho que aqui que ele vai precisar de arma da Gênesis Ou não? Deixa eu ver Deixa eu colocar a outra arma da Gênesis aqui Deixa ela dar glock, tá? Olha, dois filtros, tá? Dois filtros Aqui também Pega, mano Nossa Aí Pega a engrenagem Nossa, mas o negócio aqui é bom Tá, tá, ouço Onde que ele estiver abrindo aqui? Não é aqui Ó, acho que é aqui É, aqui que vai precisar de arma da Gênesis mesmo Tá, galera? Nossa senhora Deixa eu vir por aqui, ó Zumbi explosivo Cuidado com o zumbi explosivo, né galera? Ó, já era Explodiu os dois Cuidado Deixa eu encher Ó Caraca Eles estão com o negócio da Gênesis, pô E aqui trava pra caramba, hein? Caraca, doido Olha isso Perfeito, perfeito, hein? Muito bom Caraca, doido Nossa, mano Baralho, ó Tem um negócio aqui A eletricidade desligada Ah, o que é isso aqui? Bacana Olha o drone ali, ó Olha o drone caído Tá, pega, doido Nossa, velho Olha isso, galera Tá, consegui Ah, é modificação do drone Mistura cáustica, tá? Provavelmente deve ter banho aqui pra mudar essas coisas Tá, mano Olha isso, cara Conseguimos aí outro de coisa Tá, pega, mano Nossa, agora vamos pegar isso aqui Que é só pega, doido Nossa, nossa Aqui dá pra mudar os itens aqui Novo projeto disponível, galera Conseguimos o projeto aí, ó Tá? Beleza? Conseguimos o projeto Deixa eu ver aqui Cadê, cadê, cadê É, cadê, cadê É Aqui, ó Não, não Cadê, cadê Passei, eu acho Passei não, passei não Tá mais pra baixo, né, galera? Olha aqui, ó, galera Ó, rapaz Bancada na melhoria de drone Pra gente poder tá melhorando Ele aí, hein? Beleza? Olha os itens aí que a gente conseguiu Muito bom Certo? Agora deixa eu ver o que mais tem por aqui Eita, nois Nenhum, dá, cadê Não faz senão Opa Pronto, morreu, tá, cadê Vamos ver o que mais tem por aqui Pra gente poder tá averiguando Eita, mano Eu não vou falar quando pra você É porque eu não preciso mais de filtro, viu? Porque, nossa O que que é isso aqui? Troca de projetos Ah Aqui tem um negócio pra gente trocar projetos Tá, cadê Provavelmente tem book também Ai, não A caixa a gente já pegou A caixa era lá Trancada pelo outro lado A caixa é lá em cima Tá, cadê Beleza? Então tá aí, ó Olha aí a gameplay desse local Gostaram, mano? Caraca, achei bem divertido isso aqui, hein? Beleza? Agora vamos ver a caixa lá, né? Deixa eu ver a caixa lá O drone exame Peraí, né? Cadê a caixa? Essa aqui a gente tem acesso Será que tem acesso a A recompensa ali agora, galera? Ah, não Essa caixa aqui do Do drone aqui, ó Deixa eu ver Ela só vai ter acesso Quando liberar o carrinho lá, né? Essa daqui, né, galera? Não é possível esse recompensa Verificar a carga no armazém Usando o drone, né? É no armazém ali Tá, cadê, galera? Eu não tenho a... Eu... Eu não tenho a... A... O drone ainda, né? Beleza? Deixa eu ver o que vem aqui Se vai dar pra gente pegar de novo Tá Eu já era bem de gravar um vídeo disso aqui, tá, cadê, galera? Beleza? Tá bem legal Então é isso, tá, cadê, galera? O vídeo bem rapidinho, hein? Mostrando pra vocês aí Essa nova área Comentem o que você achou Caraca, eu achei bem legal Até, tá, mano? Deixa eu ver se tem outro bomba aqui O que tem de interessante Vai, levanta, levanta, levanta Aí, fechou Vamos abrir o caixote ali Então, considera deixar o likezão Pra fortalecer, tá, mano? Um grande abraço Eita! Pega, velho! Olha essas caixas, mano Sucesso, galera! Muito bom! Tá, brigadão Pelou ação de esse presente Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Um grande abraço Sucesso!